O convite foi lançado para os integrantes das plataformas abertas de comunicação social e o comando do 53 Batalhão de Infantaria de Selva abriu suas portas, executando um planejamento que acontece em todas as unidades do Exército Brasileiro. O programa Conheça Seu Exército está baseado em três pilares objetivos. Estreitar as relações com representantes dos públicos de interesse do Exército. Divulgar as ações da força nos cenários nacional e regional aos multiplicadores e formadores de opiniões, além de influenciadores digitais. Disseminar as peculiaridades das Forças Armadas, particularmente do Exército Brasileiro, para melhorar o entendimento das especificidades e defender os interesses da Força Armada. Além de apresentar os desafios do cotidiano vivido pelos militares e seus dependentes nas diversas regiões do território nacional, ressaltando as características próprias da profissão militar. Nosso roteiro pelo 53 Bis começa com um resumo da história da unidade, a partir de 1973, quando a estrutura do acortelamento do Exército começou a ser construída, passando por 1975, quando foi incorporada a primeira turma, sendo que apenas oito integrantes eram de Itaituba. Ao longo de sua história, o 53 Bis foi construído uma relação de dedicação, respeito e cuidado com a proteção das nossas fronteiras. Se tornando uma das mais concentradas representações do Exército Brasileiro na Amazônia. Dá-nos hoje na floresta! Dá-nos hoje na floresta! A partir do programa Conheça o Seu Exército, quebram-se barreiras, no que pese ao que realmente é vivenciado na rotina do militar, mostrando que, além de ser um dos braços fortes na manutenção da paz e da ordem, o Exército se resume ao aspecto do cidadão fardado. No caso do 53 Batalhão de Infantaria, disponibilizando o emprego com segurança e uma diversidade de carreiras ao dispor dos seus incorporados. O próximo passo na primeira etapa da visita inclui uma exposição dos materiais, equipamentos e armamentos utilizados pelos militares no seu cotidiano. Vou estar mostrando um pouco para vocês o nosso material de antitumulto, também conhecido como OCD e Robocop. Aqui a gente tem os curbalismos, feitos de acrílico, material muito resistente, são utilizados pelos guerreiros que ficam na linha de frente da segurança da tropa. Temos também nossa tonfa, que é utilizada caso for empregada pelos nossos militares para conter qualquer tipo de tumulto. O material de combate incêndio que a gente tem disponível no batalhão é basicamente este material, beleza? Então está ali o conjunto de combate incêndio, a bota de segurança, a luva de couro. A exposição encerrou com a mostra dos armamentos, que são utilizados nas mais diversas operações dos militares do Exército, seja no ambiente interno ou nas missões específicas determinadas pelo comando. A gente usa tanto para destreamentos, como treinamento de posto de bloqueio, com posto de segurança, entre outras coisas. Mas é mais utilizado em operações para a gente. A exposição foi presidida pelo Tenente Regal, comandante de pelotão da Terceira Companhia de Fuzileiros. Temos uma equipe capacitada no batalhão e um material adequado para que essa equipe seja empregada. E basicamente o material de emprego militar, que é nosso armamento. Então temos pistolas, pistola em bel, bereta, tauros, ambas 9mm. Temos o novo fuzil IA2, que foi criado em 2012, que veio para substituir o antigo fuzil 762 para a FAO, que foi muito utilizado esse fuzil em alguns batalhões. Até hoje ainda tem. Temos ali nosso equipamento Cobra, que é o equipamento mais atual, constituído ali pelo capacete, que tem fones, tem o equipamento rádio de última linha. E nosso colete balístico, tanto o colete balístico normal quanto o flutuante. A curiosidade é que esse colete balístico flutuante já foi testado e ele realmente funciona. Ele é bem pesado, o camarada que coloca ele na carcaça sente o peso dele ali, mas realmente ele flutua. E também temos nosso armamento de emprego coletivo, que é nossa MAG, .50, nosso Morteiro 60, nosso Morteiro 81, que é geralmente utilizado ali para emprego coletivo da tropa. A primeira etapa do programa encerrou com a apresentação dos produtos disponíveis para o militar manter o seu corpo em condições de emprego em qualquer situação. A ração de campanha é um composto orgânico concentrado, que é utilizado para o alimento do militar, particularmente em ambiente onde os meios disponíveis são precários. Tem um cardápio ali de vaca atolada, de feijoada, de estrogonofe, de frango. Então tem várias diversificações para o camarada ali realmente se manter, por exemplo, durante uma atividade através de céu. O propósito do programa Conheça o Exército é justamente trazer os nossos formadores de opinião, virem verificar em loco como é que funciona o organograma do batalhão, toda a parte logística, operacional e principalmente a parte de aperfeiçoamento do militar, desde a sua incorporação, como vocês puderam verificar ali nas palestras, e na parte de instrução. Então a intenção é mostrar para a sociedade itaitubense o que o 53BIS faz e atua aqui na área de Itaituba. Aqui finalizamos a primeira etapa da excursão pelos corredores da vida militar no 53BIS. A próxima etapa envolve o ambiente hostil da selva, mas esse é assunto para uma segunda reportagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho